Eu quero me referir às autoridades do país agora, poderes executivo, legislativo, judiciário, os integrantes dos poderes e principalmente os integrantes das instituições de segurança, precisamente aqueles que estão na rua, expostos porque precisam fazer o seu trabalho, guardar a cidade. Olha só, a palavra de Deus no livro de Romanos capítulo 8, 28, diz o seguinte, que tudo coopera, colabora para o bem daqueles que amam a Deus. E na continuidade diz o seguinte, que se refere àqueles que Deus o chamou para o seu plano. As autoridades do país que foram constituídas por Deus, estão dentro do plano de Deus. Você que é uma autoridade, você foi constituído por Deus. Então, esta palavra é para você. Se porventura você ainda não crê em Deus, não crê na Bíblia, não crê na palavra de Deus, o Deus que criou todas as coisas, criou os céus e a terra, que tudo formou. O Deus que deu o seu filho na cruz do Calvário para a salvação da humanidade. É esse Deus que eu me refiro. O Deus daqueles que crerem em Cristo. O Deus da Bíblia não é o Deus das religiões. É esse Deus que eu estou me referindo. Então, se porventura você é uma autoridade e não crê em Deus, adquira uma Bíblia. Leia a palavra de Deus. Aproveite esse momento que estamos vivendo, que a sociedade está em pânico, está com medo. E leia a sua Bíblia, você que é uma autoridade. Leia a palavra de Deus, até porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra. Então, é necessário ler a Bíblia. Se voltar para Deus, entregue a sua vida para Deus, se volte para Ele, que assim estará imunizado dos males desta terra todos os domingos. Os integrantes do programa UFP são 10 mil pessoas, pastores, obreiros, voluntários, espalhados por esse Brasil afora. Nós nos reunimos na Igreja Universal. E oramos pelas autoridades. Hoje não será diferente. Estou aqui na esplanada do tempo de Salomão e quero orar para que Deus os guarde. Espírito Santo, meu Deus, o Deus da Bíblia, visite agora cada autoridade do nosso país. Que o espírito da morte seja repreendido, o espírito da depressão, o espírito do medo, do pânico, do pavor. Os males sejam expelidos em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, acampa os teus anjos ao redor das autoridades. Guarda cada um, dá o livramento, protege, dá sabedoria, dá equilíbrio emocional, saúde mental. Meu Deus, aviva a fé de cada um. Meu Deus, faça com que esse período de instabilidade que estamos vivendo, que seja uma razão para que todas as autoridades leiam a Bíblia, leiam a tua palavra, se volte para ti e seja revertida essa situação para o reino de Deus ganhar e o reino das trevas perder. Nós entregamos as autoridades do país nas tuas mãos, meu Deus, e o abençoamos a cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.